Olha essas imagens impressionantes, sapeca na tela, chegando de águas lindas agora pra nossa equipe, gente. Vocês vão acompanhar comigo essas imagens de um acidente que aconteceu ontem por volta de meio-dia, 11h44. Olha só, olha só, o Fiat Uno vem com muita velocidade, ele bate ali, a gente vê que é um mercado, né? Ele bate e acaba capotando. Vejam nas imagens as pessoas andando ali tranquilamente na rua, tranquilamente na rua. Quando de repente aparece esse carro em alta velocidade, bate em cheio, gente. Em cheio contra a calçada que fica em frente ao comércio. O carro chega a capotar e fica totalmente destruído. Por muita sorte, uma mulher, vocês viram que ela tinha acabado de passar questão de segundos ali. A mulher passou, ó, essa moça de preto, essa moça de blusa preta, tá vendo? Passando ali tranquilamente, uma jovem, parece até uma adolescente, ele tava com mochila, tava indo pra escola, provavelmente. Bateu ali, ou voltando, né? Por questão de segundos, ela não foi atingida. Olha só. E aí você fala, não é muita sorte, nasceu de novo. O pessoal que tava passando ali, ó, essas duas mulheres também, a outra com o guarda-chuva. Foi por muito pouco que elas não foram atingidas. E se tivesse alguém, gente, ali no mercado também, nesse momento, comprando ali próximo àqueles carrinhos. Nossa, eu não gosto nem de pensar. E aí você pergunta, né? E o motorista? Como é que ele ficou? Deve ter sobrevivido depois dessa batida forte, desse jeito de ficar apotamento do carro. Pois é. Graças a Deus, ele tá vivo. Ele tá bem. Nós temos, inclusive, imagens do resgate desse homem, desse motorista, feito primeiro por quem estava ali no local. A gente vai conversar por telefone com os moradores lá de Águas Lindas. Já tem alguém aí na linha, Ednardo Viana? Muito bom dia. Bom dia. Alô, oi, David. Tudo bem? Oi, tudo jóia. Meu amigo, você é o dono desse mercado aqui, né? Que nós estamos mostrando agora aqui no nosso balanço, pro pessoal de casa. Você tava no local? Sim, sim. Tava no local no momento do acidente. E como é que foi? Eu tava no interior da loja e escutei o impacto, né? Aí eu até achei que teria sido uma colisão veículo com veículo, que o cruzamento aqui é um pouco complicado, sem sinalização. Aí, ao sair pra fora, eu verifiquei que tinha sido aqui na frente da loja. E por muita sorte ali, ninguém foi atingido, né? Imagino o susto. É você que aparece saindo da loja, pouco depois aí do capotamento, que sai com um rapaz, né? Seria você, David? Com uma outra moça aí, uniformizados, né? Com o uniforme do seu... É o mercado, né? Isso, seria mesmo. Ó, daqui a pouco ele vai passar. Vamos ver se tem aí... Não sei se tá nessa parte da imagem, mas eu vi a cena completa e vi que logo em seguida... E eu vi que vocês saíram assim, meio sem entender, né? O que que tava acontecendo. Não foi nem na correria, porque parece que vocês não tinham processado ainda o que tinha acabado de acontecer ali. Isso, primeiro instante, a gente achou que tinha sido colisão lá fora, carro com carro. Na hora que eu saí, que eu via o que tinha sido na entrada da loja. Eu me assustei e fui ver se tava tudo bem com o motorista. Meu Deus do céu. E como é que foram as primeiras cenas ali? Eu vi umas fotos também que o pessoal, os moradores, você, eu acho que tava ali naquela turma também, que tentaram e conseguiram, né? Fizeram ali os primeiros procedimentos e tiraram esse motor... Ah, ali, esse é você? Esse que aparece aí agora? Isso. Isso. Ah, tá. Você e uma outra mulher. Então, vocês foram os primeiros a chegar no local com o carro capotado? Sim, fomos os primeiros. E como é que tava a cena lá? Como é que o motorista estava, David? O carro tava capotado e o motorista foi parar no banco traseiro, mas ele ficou preso nas ferragens e tava inconsciente. Eu tentei falar com ele, fiz algumas perguntas, mas ele não conseguia responder, tava inconsciente, só gemendo mesmo. E tava muito ferido? Aparentemente, não, mas eu não sei te dizer se teve alguma coisa mais grave com ele, não. A gente aguardou o bombeiro chegar, o bombeiro tirou ele das ferragens e levou. Bombeiros que retiraram, então. E nesse momento aí, vocês estavam tentando... Foi vocês que viraram o carro, desviraram aí o carro, que tava capotado. Ele já tinha sido retirado de dentro do veículo, David? Isso. Nesse momento aí, ele já tinha sido retirado já. E aí, no primeiro momento, quando vocês chegaram ali, vocês só tentaram conversar com ele, então? Não tentaram retirá-lo do carro? Tivem algumas pessoas que tentaram, mas a gente não deixou, né? A gente não sabe a gravidade do acidente e o bombeiro que tenha o melhor preparo pra isso. Ele tava desacordado? Tava, tava desacordado. No momento ali, vocês pensaram que ele tivesse morrido por conta do estado que ficou o carro mesmo, né? O Fiat Uno. Olha aí. A gente imagina que ele possa ter passado mal, porque o cruzamento aqui é meio perigoso. Se ele tava aqui, ele conhece o trajeto, né? Aham. Aí, se ele vier nessa velocidade, provavelmente, eu acredito que ele já vinha passando mal, porque ele não tem outra explicação. Não tem. A gente tá vendo essa imagem aqui, ó, que ele não freia, né? Em nenhum momento ele tenta desviar, ó. Ali o carro, o que a gente vê é que ele estava ainda do jeito que ele veio, acelerado ali, não teve nem tempo de frear pra evitar que ele batesse ali na calçada em frente do seu comércio. Então, é por conta dessa cena, essas imagens são do seu mercado, né? Do seu comércio ali. Por conta disso, dessas imagens aí, ó, dá pra gente imaginar que ele realmente teria passado mal e não conseguiu controlar o carro, não conseguiu frear e nem parar. Não teve tempo. Mas isso não foi confirmado, né, David? Isso é só uma hipótese? Isso, é uma hipótese. Pelas imagens, a gente imagina que ele não tava consciente, porque da velocidade que ele vê, ele não tentou virar, não tentou frear, né? Da forma que ele vê, ele coletiu. Meu Deus. E alguém conhece ele? No momento em que vocês viram ali o carro, acompanharam o resgate, alguém ali da região sabe se ele mora por ali, esse homem? Não, não, não. Ninguém conheceu ele, ele não é aqui do setor. E também não apareceu nenhum familiar aqui, ele ficou cerca de uns 20 minutos aguardando no resgate, não apareceu nenhum familiar e depois o carro ficou aqui mais umas 2, 3 horas, mais ou menos, também não apareceu nenhum familiar. É, ele foi levado pro hospital de Águas Lindas mesmo, você sabe dizer? Provavelmente. E foi resgatado pelo bombeiro de Águas Lindas. Situação. A gente vê que em pouco tempo ali, várias pessoas se juntaram ali no local, outras... Ai, olha ali, várias pessoas se juntaram no local, o pessoal passando também, tentando entender o que tinha acontecido, preocupado. A gente vê um, dois, três, umas 5 pessoas ali, né, David, tentando desvirar o carro, o Fiat Uno que estava tombado. E aí eles conseguiram aí a vítima, o motorista que foi levado, que foi jogado, arremessado pro banco de trás, ficou prensado nas ferragens. Pra quem tá acompanhando, tá chegando agora aqui, tá acompanhando o nosso Balanço Geral, esse acidente aconteceu ontem, viu, gente? Foi em Águas Lindas e a gente ficou impressionado aqui com a violência, com a pancada, com essas imagens, onde ele chega com toda a velocidade, ó, do jeito que ele vem ali, muito rápido, acaba batendo na calçada. E sabe o que eu tava reparando, David? Que por muita sorte a sua calçada é alta ali, né? Porque se não fosse, ele teria invadido o seu mercado. Isso, é cerca de um metro de altura. Aí, do jeito que ele bateu, ele ficou. Se fosse mais baixo, ele teria atravessado, né? Meu Deus do céu, o que vocês pensaram aí nesse momento? O susto maior depois foi essa garotinha que vai passando aí, ó. Eu não sei se vocês têm a outra imagem, mas o carro vira por cima dela, por pouco não pega nela já na hora que capota. Porque foi muito rápido, né? Ela acabou de passar. Quando ela passa ali, ó, não deu um... Quer ver? Vamos ver quantos segundos. Ela tá passando. 11, 44 e 25, 26. Um segundo, gente! Por um segundo, ela escapou da morte. Porque se ele chega ali nessa velocidade em que ele sai ali com a batida, a força, a pancada ali, a gente viu na calçada, se tivesse atingido essa garota, ela poderia ter morrido. Foi por muita sorte, nasceu de novo. Ainda bem que a gente não está contando uma tragédia ainda maior aqui. O motorista foi levado para o hospital depois que o carro capotou. O pessoal que estava ali, como o David contou para a gente, ele, outra funcionária do mercado, quem passava por ali, tentaram, inclusive, algumas pessoas queriam tirar ele de dentro do carro, mas preferiram esperar socorro, tentando ali conversar com ele, mas ele estava desacordado. A informação que a gente tem é que foi levado para o hospital de Águas Lindas. A gente está aguardando, inclusive, para saber como está o estado de saúde. Mas, pelo que o pessoal contou ali, inclusive o David, que é o dono do mercado e está com a gente agora na ligação, viu? Obrigada, David, por participar aqui do nosso Balanço Geral. A gente está esperando agora informações sobre o motorista, né? O estado de saúde dele. Porque, realmente, depois dessa pancada aqui, impressionante, a violência, a força em que o carro bateu. A gente acredita que ele tenha passado mal, porque em nenhum momento ali na imagem a gente vê que ele tentou frear ou desviar o carro. A gente, ó, ele vem em alta velocidade, passa o quebra-mola já em alta velocidade ali atrás, e atinge a calçada, jogando carrinhos ali do mercado para cima. E, por muita sorte, ainda bem que não foi uma pessoa, porque várias pessoas estavam passando ali no local. Agora, vamos lá. David, você está nesse local há quanto tempo? Você tem o seu comércio ali? Acho que acabou caindo aqui a ligação com o David, gente, que é o dono desse mercado que aparece aqui nessa imagem, que chegou para a gente de um acidente que aconteceu ontem. Era exatamente esse assunto que eu queria abordar com o David, né? Agora a gente já sabe o que aconteceu durante o acidente, o que aconteceu depois. E eu queria perguntar para ele sobre o local, se já aconteceram outros acidentes ali nesse mesmo local. Está vendo? Se essa é a primeira vez que um veículo atinge o mercado dele, ou se já aconteceram outros acidentes ali, porque no início da nossa conversa ele falou que o cruzamento que havia ali era bastante perigoso. A gente vai tentar falar com ele depois. De novo, já agradecendo aqui a sua participação, viu, meu amigo? Parabéns aí por, no primeiro momento, ter tentado ajudar a vítima desse acidente. Eu vi em algumas fotos também que vizinhos, pessoas que moram ali no local, já chegaram e tentaram tirar até imagens também do motorista, desse homem ali. Enquanto ele estava, é claro que a gente não vai mostrar, né, gente? Não vai expor, porque são imagens realmente impressionantes. Mas que ele estava prensado entre o banco traseiro, estava ali entre as ferragens, né? Isso no banco de trás do carro, para vocês terem uma ideia da violência aqui. Só que não estava, aparentemente não estava muito machucado, não tinha nem sangue no local. Então, foi por muita sorte mesmo que ele não se feriu mais ainda e não morreu. Nesse acidente, a gente está esperando agora o Estado de Saúde, para saber se fraturou alguma coisa ou não. E a gente volta a falar sobre esse acidente em Águas Lindas aqui hoje. Os moradores também quiserem falar com a gente. Manda mensagem aqui, quem mora ali nessa região. Já aconteceram outros acidentes, como esse por ali? Fala com a gente, tem imagens. Manda aqui o nosso número, no nosso WhatsApp, você que é morador, que estava lá no local. O que frequenta essa região de Águas Lindas, 99601-8888. É o número do nosso WhatsApp aqui, do Balanço Geral. Impressionante essas imagens. E aí